Hoje eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês de algumas histórias, hoje a gente vai conversar assim, que legal. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo e fazer alguma pergunta, dá tempo, tá? Porque eu vim contar uma história aqui de uma paciente que chega até aqui o IPK, que chega até mim, procurando ajuda de comportamento alimentar. E eu acho que às vezes a gente escutar histórias de outras pessoas nos ajuda não só a gente se conectar, mas também a gente perceber que a gente não tá sozinho muitas vezes, né? Não estamos sozinhos nas nossas questões com a comida. E uma das coisas que as pessoas mais deram feedbacks dessa live, né? Desse quadro que eu criei aqui, foi que é muito legal ver pessoas que passam pelas mesmas dificuldades e poder se identificar. Poder, de alguma forma, perceber que as dores do outro, muitas vezes, também é a minha dor, né? Então, isso é muito legal a gente pensar de uma forma, assim, coletiva, pensar que a alimentação, as questões de corpo, elas influenciam muitas pessoas. Eu tenho tentado muito pensar de forma coletiva, justamente porque as questões da alimentação, elas não são questões de uma pessoa, elas são questões de muitas pessoas, né? Então, a gente poder, bom dia pra quem tá chegando, a gente poder perceber, né, essas histórias e sexta-feira é o nosso dia aqui de histórias, né? Então, tá oficialmente o dia de histórias e a gente poder perceber as histórias de outras pessoas que muitas vezes têm similaridades com dificuldades que a gente passa. E isso é muito legal, né? Isso é muito interessante. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live de sexta-feira, conversando com a doutora Pri. Aqui a gente vai falar sobre histórias, sobre corpo, alimentação, estilo de vida, saúde, enfim. Tudo isso é essa, a nossa pegada dessa sexta. E pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Leitner, eu sou psicóloga, especialista em comportamento e transtornos alimentares. E eu estou aqui hoje no meu consultório, que fica dentro do IPCAC, que é o Instituto de Pesquisa do Comportamento Alimentar de Curitiba. E esse canal aqui eu ajudo mulheres e homens a resolverem o comer emocional, terem uma vida mais leve, um estilo de vida mais sustentável. Então, é isso. A pegada de hoje são histórias. E eu vim aqui contar hoje uma história, a primeira história que eu vou contar, é de uma paciente que procurou a nossa ajuda. E ela procurou a nossa ajuda de um jeito muito típico, né? Qual que é o jeito típico de alguém procurar a nossa ajuda aqui? Querer emagrecer, né? Esse é um jeito típico de chegar pra um tratamento comigo, né? Quase todas as pessoas que procuram a minha ajuda, elas sentam na minha frente e dizem Doutora Pri, eu preciso emagrecer. Eu não estou conseguindo emagrecer. Então, é muito interessante a gente pensar que essa é uma dor, né? Essa é uma queixa. Esse é um desejo comum de muitas pessoas, né? O querer emagrecer. Então, essa pessoa que procurou a minha ajuda, né? Uma mulher empresária, casada, com dois filhos, 25 anos, né? E ela procurou a minha ajuda e diz assim Eu não consigo emagrecer, Doutora Pri, eu já fiz de tudo, né? Então, eu tenho uma ansiedade E essa ansiedade eu acabo descontando na comida E ela diz assim Mas eu não como muito Eu juro que eu não como muito, né? E ela conta assim pra mim Ah, eu como que nem um passarinho Todo mundo diz pra mim que eu como que nem um passarinho Eu como pouquinho, né? Eu como poucas quantidades Eu começo o meu dia e eu não tomo café da manhã Eu nem sinto fome de manhã, né? Quem já viu minha live de não sinto fome e pulo refeições Já deve estar um pouco atenta aí, né? Sobre o que eu acho a respeito Então, ela me contava que a alimentação dela era mais ou menos assim Então, de manhã, ela não tomava café da manhã Porque ela não sentia fome, né? Ela não sentia fome de manhã e tudo mais E o almoço, ela comia uma saladinha com uma proteína Olha, fala Ah, eu comia uma saladinha com uma proteína Né? O que que é proteína, né? Ah, então tá Daí ela me conta que a proteína, então, é um frango Geralmente, ou uma carne Alguma coisa assim Ah, então tá bom, entendi E daí, ela não come nada à tarde Porque ela tá envolvida com trabalho Tá na correria E ela chega à noite E daí, à noite, acontece o quê? Ela acaba exagerando Né? Então, geralmente, ela come Fast food Pizza Cachorro quente Ela come coisas E ela tem exageros Nas quantidades também À noite Né? Isso é tão típico, gente Eu acho que é muito legal Deixar isso gravado aqui, né? Porque isso é tão típico Né? A pessoa não se alimenta de manhã Come um almoço muito levinho E acaba tendo exageros à noite Né? Eu fiz Eu fiz um vídeo falando só sobre isso, né? Como é que era o nome desse vídeo? Se você comer pouco engorda É uma coisa assim O vídeo que eu fiz, né? Te faz ganhar peso É alguma coisa assim Vocês podem procurar Se vocês se interessarem Então, é tão típico Um recordatório assim Né? Então, de manhã Tem essa alimentação Quase inexistente E se a gente olha, né? Pra alimentação dessa pessoa A alimentação dela tá toda Tendendo pro período Da tarde e noite, né? É muito maior, né? A quantidade de alimento Na tarde e à noite E muito pouco de manhã Né? Ah, tem uma pergunta ali Oi pra quem tá chegando Quando poderia ser o contrário Comer mais pela manhã E menos à noite? O grande ponto É o que está por detrás disso Né? Pra quem perguntou ali Não sei como que é teu nome Mas se puder me falar teu nome Eu gosto de saber o nome das pessoas É... Exatamente O problema é o que tá por detrás disso, né? Porque muitas vezes Se tenta não comer de manhã E é mais fácil Acabar pulando o café da manhã Né? Geralmente as pessoas Que chegam com um recordatório assim Elas são pessoas que às vezes Praticaram jejum intermitente Né? Que vocês já sabem Minha opinião a respeito Se não sabem Eu tenho vários vídeos Sobre jejum intermitente Né? Então... Oi, Stephanie Oi, Stephanie Então, poderia ser o contrário Mas o problema é o que... É a intenção, né? Eu acho que o grande ponto Da alimentação, né? Que... Aí vamos abrir um parênteses Stephanie Que eu acho que é legal O teu comentário O grande ponto da alimentação Nesse parênteses Que eu vou explicar pra ti Não é necessariamente Isso é certo Isso é errado Ou isso pode Ou isso não pode, né? É muito mais assim A resposta do corpo Não está sendo ouvida Muitas vezes, né? Então, o que é Alimentação consciente Intuitiva Que é a técnica Que eu ensino aqui No meu canal Pros meus alunos Pros meus pacientes É a gente parar De ouvir o externo Né? O certo e errado externo E a gente perceber Aquilo que funciona Pra gente, né? Então, esse que... Esse que é o ponto legal Porque, provavelmente A pessoa que vem Com comer emocional Muito forte Ela é uma pessoa Que ela já não percebe Muito os sinais internos Né? Justamente porque Ela tem um comer emocional Né? Então, no caso Dessa pessoa Que eu tô contando A história pra vocês Ela fazia esse movimento De tentar não comer Pela manhã Porque, de alguma forma Ela achava Que era mais fácil, né? Era mais fácil Ela pular essa refeição Era mais fácil Né? Ela não se alimentar Ali naquele momento E tava tudo bem Pra ela, né? Ela conseguia, né? Era como se fosse assim Ai, que bom Né? Uma... Calorias a menos Então, o que importa É muito o que tá Na cabeça da pessoa Né? Porque a intenção é Opa, pulei uma refeição Ou não precisava Ou não... Né? Que bom que eu consegui isso aqui Né? Mas o efeito rebote Né? Geralmente vem Né? Vocês já me escutam Falando sobre isso Então, ela traz essa coisa Eu como muito pouquinho Eu não sei por que Que eu estou tão acima do peso No caso dela Ela ganhou 20 quilos Desde o início da pandemia Eu não sei por que Que eu estou acima do peso Se eu como tão pouquinho Mas percebe? O movimento de comer emocional Tem muito mais a ver Com a forma com que Ela organiza a alimentação dela A forma com que ela lida com a comida Do que necessariamente a quantidade Porque na cabeça dela Ela come muito pouquinho Né? Mas vocês perceberam que Né? Quando eu falo pra ela Pra vocês do recordatório dela Como que está De alguma forma Bem tendencioso Isso pra um comer emocional Né? A comida de verdade Bem pouquinho E os exageros Trazem esse tom, né? Do comer emocional Então, ela me contava Que muitas vezes à noite Ela diz assim Eu preciso de algo para comer Olha que emocional que é isso Né? Vocês percebem? Olha como é emocional Eu preciso de algo para comer É quase como se ela dissesse assim Puxa vida Eu preciso É uma necessidade minha Né? Justamente porque Ela não se nutriu adequadamente Durante o dia Né? Isso é uma coisa que a gente já percebe No recordatório dela E de alguma forma Ela tem um comer emocional Né? Então o comer emocional aí Ele tá Ele tá assim Com o tapete vermelho Estendido, né? Porque ela já não tá bem nutrida E de alguma forma Está um pouco desconectada Ainda mais à noite, né? Que tem baixa de serotonina Que tem um estresse Que tem um cansaço Que já tem tudo que aconteceu no dia, né? Pra se sustentar emocionalmente Né? Ainda estando desnutrida É um tapete vermelho Pro comer emocional, né? E daí vem falas como essa, né? Eu vou bem Mas quando algo acontece no meu trabalho Daí eu não me controlo, né? Daí eu caio na comida Olha que significativo essa fala dela, né? Quando algo não vai bem no meu trabalho Eu desconto na comida E essa é uma fala muito típica Por isso que eu tô contando essa história aqui Pra ficar registrado, né? Aqui no meu canal E pra vocês que estão aqui me ouvindo Justamente porque Olha que típico, né? Quando algo acontece Eu desconto na comida Isso acontece com muitas E muitas E muitas E muitas E muitas pessoas E o que a gente Pode entender disso? Um comer emocional Obviamente Mas que essa pessoa Acaba não conseguindo Sustentar emocionalmente Um desconforto emocional Então quando algo acontece no trabalho E eu entendo Que seu empresário no Brasil Ultimamente não tá sendo muito fácil A gente pode compreender isso Não é verdade? Mas quando algo não vai bem no trabalho Ela recorre à comida Como se fosse uma forma De lidar com aquele desconforto emocional Então isso é um caso típico De comer emocional Por isso que eu tô contando aqui pra vocês Então ela diz assim Que desde que ela casou E ela teve várias adaptações aí Pra vida de casada E depois filhos Ela passou a ter problemas com a comida Outro ponto interessante na história dela Após um movimento E uma mudança de vida muito grande Houve aumento de peso E descontrole com a comida Não quer dizer que o casamento engorda Embora muitas pessoas engordem Depois que casam Então isso é uma coisa que acontece Daria pra fazer uma live só falando disso Quem sabe a gente possa fazer uma live De relacionamento e ganho de peso Se vocês gostam dessa ideia Me conta aqui Mas é um evento da vida dela Que alterou significativamente A rotina dela E que de alguma forma Ela provavelmente também não teve Tanta condição interna emocional De lidar com essas mudanças E acabou indo para a comida Teve um filho E também acabou percebendo Dificuldades no puerpério Claro que o puerpério Traz dificuldades para praticamente 100% das mulheres Porque é uma nova fase É um novo jeito de funcionar A vida daquela pessoa Na verdade Tem um bebezinho agora ali Que demanda E que tem várias questões Mas o grande ponto dessa história É que mais um momento De mudança de vida Houve dificuldade de lidar Com provavelmente toda essa dificuldade E acabou recorrendo à comida O mais interessante É que a fala dela É uma fala que Ela diz assim Não, mas eu sou muito resiliente Eu me considero muito resiliente Eu dou conta de muitas coisas Mas é até uma fala Que eu falei no último congresso Que eu tive ali No último final de semana Que assim A resiliência Não significa ausência de sofrimento E não significa que você está lidando 100% bem com aquilo Porque você pode estar lidando Com dificuldade com aquilo Então no caso dela Ela se vê muito resiliente Ela percebe que A vida dela Teve vários momentos E ela conseguiu Lidar de uma maneira Assertiva no externo Mas teve internamente Um movimento e um custo Então é muito interessante A gente pensar nisso Então teve um custo interno Teve uma dificuldade interna E isso Ela Ok Funcionou no externo Mas internamente Teve uma questão ali Uma questão que é bem emocional Vocês percebem como o peso Nunca é só o peso Nunca é só isso Então Ela me conta também Outro ponto Eu pergunto pra ela Como é que anda O seu humor Como é que anda A ansiedade E tudo mais Ela me diz algo Que é muito comum também Ela diz assim Eu tenho pensamentos agitados Eu tenho falta de ar Em alguns momentos Eu tenho dores no corpo Outro tema muito interessante A gente poder perceber O quanto que o corpo Somatiza questões E essas questões Elas muitas vezes Elas aparecem aí Por dificuldade inclusive De lidar com questões Então ela traz essa dificuldade De sustentar mudanças Na vida dela No histórico E no momento atual Ela traz esse corpo Que dói Esse corpo cansado Esse corpo que de alguma forma Está com dificuldade De sustentar aquilo tudo Olha uma frase dela Parece que está o mundo inteiro Nas minhas costas Porque ela tem muitas coisas Para lidar E ela sente esse peso De lidar com isso E o que está faltando Mais uma vez Suporte emocional Para lidar com isso tudo Então ela diz Que ela tem irritação Que às vezes Ela se sente sem energia Que também é uma queixa Muito comum ultimamente Me sentir desvitalizado Sem energia Desanimado Um ponto positivo dela É que ela dorme bem E o sono Geralmente está ruim Nas pessoas Que chegam Para a minha avaliação E ela faz atividade física Mas ela faz atividade física Sim Eu faço Porque eu quero emagrecer Não porque eu vejo O sentido em fazer Atividade física Que é outro ponto interessante A relação que a pessoa Muitas vezes tem Com atividade física Em pessoas que são praticantes Bem ativos de dieta Né Desses processos De emagrecimento Mais típicos Geralmente é ruim A pessoa vê Atividade física Como uma forma De emagrecer E não Com todos os benefícios Com todas as coisas Que a atividade física Traz Né Então Essa pessoa Que procura Né A nossa ajuda Ela traz exatamente isso Ela traz Um comer emocional Com características Muito típicas Né Características De alguém Que precisa Né Das técnicas Do comer intuitivo Eu vi que tem uma pergunta Ali do comer intuitivo Eu já respondo É Utiliza As técnicas Do comer intuitivo Justamente Para que ela possa Organizar a alimentação Né Ela poder Pegar as técnicas Organizar a alimentação Mas aprender a sustentar Emocionalmente Também Tudo aquilo Que acontece com ela Vocês percebem Que o grande ponto Tá sendo emocional Porque Às vezes É esse o ponto cego De muitas pessoas Que buscam Emagrecimento Né Ela precisa perder peso Precisa Ela ganhou 20 quilos Na pandemia É bastante coisa Vocês concordam 20 quilos É muito peso Né Então Ela tem uma questão Aí Legítima Com o peso Mas qual que é o grande problema Que ela olha Para aquele ponto Que é um ponto Extremamente limitado Que é o ponto Do que eu estou ingerindo Né E ela faz tentativas De comer cada vez menos Cada vez menos Cada vez menos E não se olha Para o comer emocional E todo o movimento dela Que Conforme eu fui contando Para vocês Vocês foram percebendo Que tem Uma dificuldade Emocional ali Né É algo muito grave Não É uma pessoa Que com as técnicas certas Ela consegue resolver Isso aqui muito fácil Né E a perda de peso Se daria Até de forma Bem suave E natural Né Seria muito legal Né Pessoas assim Perceberem Que tem uma história Parecida com essa Perceberem Que O problema é Onde eu estou olhando Né Se eu olho Para o comer emocional Eu vou conseguir Sim Né Levar isso Para um lado mais positivo Se eu fico olhando Somente porque Eu estou ingerindo Muitas vezes Você vai acabar Fazendo um processo Muito raso Muito incompleto E de alguma forma Você vai sabotar Este processo Né A nossa A nossa mente A nossa psique Ela é muito forte E ela é muito boa Em sabotar processos Né A Stephanie Mandou outra pergunta Ali Ela falou assim Consigo seguir Uma alimentação Intuitiva Com intenção De hipertrofiar Pode falar Sobre isso Um dia Vou falar Sobre isso Um dia Num outro momento Né Porque eu acho Que não Desviaria um pouco Mas assim Alimentação intuitiva Ela tem Como uma base Stephanie Só pra falar um pouquinho Sobre isso agora Ela tem como base Né O aceitação corporal A percepção Do próprio Biotipo Né A respeitar o corpo Nas necessidades dele Então É bastante É contraditório Quando a gente Pensa Em estar intuitivo Seja com Alimentação Ou com Atividade física Porque atividade física Também pode ser Muito intuitiva E eu querer Transformar o meu corpo Em algo que ele Não é Né Então A hipertrofia Ela precisa De constante Movimento Exercício Coisas para manter Aquele corpo Até uma frase Que tem aqui No meu canal Já De vez em quando Eu repito ela Né Se você precisa Fazer uma dieta Muito controlada E muita atividade física Para manter Um corpo Este não é O seu corpo Né Essa é uma frase Que eu repito Bastante Justamente porque Você pode sim Querer Um corpo Saudável Um corpo Magro Você pode Querer um corpo Saudável Não tem nada De errado Com isso Mas a hipertrofia Ela está indo Para um outro lado Né Que não é o lado Dessa conexão Com o corpo A Jéssica Comenta ali Eu sinto que como Muito mais Sempre que estou Estressada Sim É verdade Jéssica O estresse Ele é Eu acho que o caso Dessa paciente Que eu contei Ele é bem nisso Também Ela contava isso Que quando Algo ia mal No trabalho Na empresa dela Ela se sentia Muito pior E muito descontrolada Com a comida Então é bem típico E o estresse Ele é Assim O ponto mais O gatilho mais forte Né Para o comer emocional Então as pessoas Acham que é a ansiedade Os pensamentos Mas não O estresse Ele realmente É um dos que mais Leva as pessoas Para um comer emocional Então Eu acho que faz Muito sentido Né A Stephanie Também falou Olha que legal Ah não Ela disse que Ela não consegue comer Então Mas de qualquer forma Tem uma questão Com a alimentação Percebe O estresse Só pra gente entender O que é o estresse O estresse Ele é Um sentimento Não O estresse Ele é Um quadro Né Que tem sintomas Psicológicos E físicos Em que A pessoa Está no estado De tensão Então Tem muitas pessoas Que produzem Inclusive Dores tensionais Por conta do estresse Né O estresse Significa que a gente Está de alguma forma Sobrecarregado Ou seja Com baixa energia E com muito Acumulado De coisas E isso vai ficando Acumulado No nosso corpo Né Então É muito comum Tensões Cervicais Ou cervicalgias Cefaléias Tensionais Aquela cefaleia Bem tensional Aqui Ou Aqui Né Nesse Nas Têmporas Aqui na testa Então Essas tensões Né Que podem acontecer Muitas vezes Até uma tensão Diafragmática Né Que é esse músculo Que abraça Todo O nosso Tórax Aqui E ele é responsável Pela respiração Né Existe muita tensão Ali na área De diafragma Tensões Toráxicas Também Né Aperta assim Será que você Se vocês fizerem Um apertinho Bem no meio Assim Aqui no teu tórax Será que dói Se estiver muito Tenso Provavelmente Você vai sentir dor Ao pressionar Essa área Né Então A gente vai Acumulando Um padrão De tensão Que é um padrão Muito prejudicial Pro nosso corpo E isso vai fazendo Com que você Esteja num estado De tensão Tanto psíquico Como corporal Porque o psíquico A psique E o corpo Elas São dois vasos Comunicantes Se você Estressa um Você estressa o outro Não tem como Você tá estressado Só de um lado Ou você tá energizado Só de um lado Né São São Duas metades Da mesma coisa Né Então Tudo que acontece Na nossa mente Acontece no nosso corpo Vocês já devem ter ouvido Aquela máxima Né Corpo são Mente são Ou mente são Corpo são Exatamente porque Um interfere Diretamente no outro Né E isso pro bem E pro mal Né No estresse Pro mal Né No estresse Geralmente Pro mal Então o estresse Metabolismo Baixar o metabolismo Baixar a energia Né Então as vezes a pessoa Tem esse estado De baixa energética Né Ou um estado De frio na barriga Justamente porque o corpo Tá se preparando Pro pior O que que acelera O coração E o pulmão Trabalha muito Né Tá respirando Aquela respiração Fica curta Né Então Percebe Tudo isso vai acontecendo Tanto na ansiedade Quanto no estresse Então são São tensões Muito Generalizadas No nosso corpo Em vários lugares Né E a nossa mente Muitas vezes também Muito cansada Né Muito sem energia Sem conseguir entender Sem conseguir Processar Às vezes Vocês já perceberam Que quando a gente Tá muito estressada A gente Não consegue nem entender Às vezes algo muito difícil Que alguém tá te contando Às vezes não consegue Nem absorver algo Né Às vezes a pessoa Diz assim Ai quando eu tô muito estressada Eu sento no sofá E ligo a TV Lá assisto qualquer coisa Parecendo um pepino do mar Né Que não tem Não consegue nem pensar Digamos assim Né Não consegue nem processar Então é exatamente esse É O movimento de um estresse Né Então O estresse Ele é um dos Dos gatilhos Pra um comer emocional A Stephanie Diz que com ela Acontece o contrário Mas também Afeta a alimentação Né Stephanie Mas mesmo assim O estresse Ele é um dos principais Gatilhos Pro comer emocional Justamente por isso Que eu contei pra vocês Né Exatamente por toda essa Essa dinâmica Né Que Que eu contei Então Enfim Né Eu acho que Essa história Ela ilustra Oi Aninha Bom dia Ela ilustra Bastante Do que se chega Né E das avaliações Que eu faço Muitas pacientes Têm esse perfil E esse é um perfil E uma história Que não só é muito típica Mas É uma história Que é possível Com as técnicas certas De aprender a lidar Com o estresse Aprender a ter um estilo De vida mais Saudável Né E às vezes Focar em várias outras coisas Além da alimentação Vai dar um resultado Muito mais interessante Do que ficar tentando Comer pouquinho 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 Com esse comer emocional Solto Por aí Né Então Isso fez sentido Pra vocês Meninas Que eu respondi Sobre o estresse Fez sentido Pra vocês Me falem E eu vou contar Mais uma história Acho que dá Né Alguém quer me fazer Mais alguma pergunta Sim Não Sim Não Sim Não Tem tempo Temos tempo Temos tempo Fez sim Ai Que bom Que bom Uhum Então Uma outra paciente Muito típica Que procura Minha ajuda Ela tem 39 anos É Casada Ela é psicóloga E por que Que eu tô contando Que ela é psicóloga Gente Pra vocês perceberem Que Não basta a gente Saber Né Eu tenho muitos Pacientes médicos Nutricionistas Psicólogos Educadores físicos Né E que teoricamente São pessoas que Compreendem Muito desse universo Né Do comer emocional Pelo menos Na teoria Né Mas a prática É sempre Diferente Né Então É uma máxima Não basta a gente Saber sobre Essas questões Né A gente pode ter Pontos cegos A gente pode ter Dificuldades Mesmo assim Porque nós somos Seres humanos Né Então Essa pessoa Que procura Minha ajuda Ela também Tem uma história Muito típica Ela é casada Tem 39 anos Psicóloga E Ela Ela procurou A minha avaliação Porque Ela Está pensando Em fazer Cirurgia bariátrica Porque ela Já acha Que ela já está Sem nenhuma esperança Né Então Ela chega Muito Muito fragilizada Muito Desesperançosa E ela começou A fazer já Consultas Com cirurgiões Bariátricos Né E Nessas consultas Ela fez Com alguns Né E ela começou A pesquisar A respeito Da cirurgia Ela começou A ficar Com muito Medo Da cirurgia Então Ela ficou Com medo Ela percebeu Que o problema Não era esse Que o problema Era como Que ela lidava Com a alimentação Dela E daí Ela me conta Um histórico De mais De 15 anos De tratamento Com Endocrinologista Ela chegou A colocar O balão Intragástrico Perdeu O peso E depois Recuperou O peso Novamente Então Ela começou A ver Que estava Muito Além Do processo Gástrico Da coisa E por isso Que ela começou A perceber Que talvez Antes de fazer A cirurgia Bariátrica Ou talvez A bariátrica Não fosse A questão Porque ela Tinha Essa relação Ruim Com a comida Então Ela já Chega Com essa Clareza O que Já é Muito Legal Então Ela se Via sempre Muito magra Na infância Mas aos 15 anos Começou A se Queixar De peso Então Ela se Via Acima Do peso Lá na faixa Dos 15 Anos E ela Começou A ir Em nutricionistas Com 15 Anos Então Ela tinha Muito medo Porque A mãe Tinha muito Medo Dela Ganhar Peso Porque A família Tinha Várias Pessoas Com obesidade Mórbida E Ela tinha Muito medo E começou A fazer Tratamentos Para emagrecer Desde os 15 anos É Bastante Típico Também Isso Tratamentos Desde cedo Assim Com Com a Questão Do peso Então Ela Teve Um Filho E Após O Poerpério Não Perdeu Peso Só Ganhou Olha Que Interessante Então Isso É Mais Uma Vez Isso Se Repete Poerpério Não Perdeu Peso Só Ganhou E Daí Ela Já Fez Quase Todo Tipo De Tratamento Então Ela Já Tomou A Sibutramina Ela Já Fez Tratamentos Com Topiramato Ela Já Fez Tratamentos Com Propiona Ela Já Fez Os Liraglutidas Família Liraglutida Então Ela Sempre Perde E Reganha Então Com as Canetinhas Ela Perdeu 18 Quilos E Reganhou O Dobro Segundo Ela O Dobro Foi Antes Mas Enfim Perder 18 Quilos E Ganhar Tudo De Volta É Um Efeito Sanfona Vocês Não Acham Que Isso É Um Efeitão Sanfona Já Fez Todos Os Tipos De Dieta Já Fez Todos Os Tipos De Acompanhamento Com Nutricionista Esportivo Funcional Clássico Já Fez Todas As Dietas Da Moda Já Fez Low Carb Já Fez Mediterrâneo Já Fez Palio Já Fez Queto Já Fez Dá Até Uma Preguiça De Ouvir O Tanto De Dieta Que Essa Mulher Fez Não Não Dá Preguiça Não Mas Ela Já Passou Por Muitos E Muitos Tratamentos Para Perder Peso E Ela Precisa Perder Uma Quantidade Muito Significativa De Peso Então Ela Na Minha Avaliação Chegou Com 106 Quilos 106 Quilos É Bastante Peso Que Ela Tinha Que Perder Para 1 60 Então Ela Conta Essa História De Muita Muita Dificuldade Ela Perde E Ela Ganha O Peso Todo De Volta E Daí A Gente Vai Olhar Para Outros Pontos Porque Vocês Sabem Que Eu Olho Para Outros Pontos Então Ela Me Conta Que Ela Não É Fã Da Atividade Física E Que Atividade Física Para Ela Começa E Ela Não Consegue Manter E Ela Me Conta Uma Coisa Que Também É Muito Típica Que É Assim Eu Começo Um Processo De Emagrecimento Uma Dieta E Começo Atividade Física Quando Eu Paro Um Eu Paro Outro Ou Seja É Aquela Pessoa Que De Alguma Forma Ela Juntou Atividade Física Com A Dieta Ou Seja Atividade Física Só Funciona Na Cabeça Dela Para Emagrecer E Daí Quando Ela Não Está Tentando Emagrecer Ela Não Está Fazendo Atividade Física Olha Que Interessante Isso Então Sempre Começa E Para Começa Um Processo E Para Começa Uma Dieta E Para Ela Não Consegue Manter Nem A Perda De Peso Não Consegue Manter Os Hábitos Ela Não Consegue Olha Outra Questão Muito Típica Ela Diz Assim Eu Não Tenho Sensação De Fome Porque Eu Estou Sempre Mastigando Algo Eu Estou Sempre Comendo É Quase Como Se Eu Precisasse Estar Sempre Mastigando Então Vocês Sabem Que Eu Sou Terapeuta Corporal E Olha O Quanto De Coisa Que Tem Nesse Anel Nesse Lugar Ela Precisa Estar Sempre Mastigando Sempre Comendo Então Ela Come Escondido Que É Um Outro Comportamento Muito Típico De Quem Tem Comer Emocional E Se Come Escondido Por Conta Da Vergonha Por Conta Do Olhar Do Outro Medo Do Julgamento Claro E Ela Me Conta As Questões Da Ansiedade Ela Se Diz Muito 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 Ansiosa E Ela Diz Assim Que A Ansiedade Dela É Mais De Pensamento Ou Seja Um Pensamento Agitado Pensamento Mais Acelerado E Ela Diz Assim Eu Tenho Bruxismo Olha Um Outro Ponto De Tensão Oral Então O Bruxismo Também É Uma Dificuldade Em Se Liberar Agressividade Se Liberar A Energia Neste Local Então Ela Tem Dois Pontos A Necessidade De Comer Bastante O Tem Que Estar Mastigando E Coisas Crocantes Segundo Ela E Ela Também Tem Então Tem Uma Questão Corporal Aqui Bem Típica Que Chama Atenção Não Sei Se Vocês Compreendem Isso Mas É Um Lugar De Muita Tensão E A Nossa Mastigação É Uma Das Formas Da Gente De Alguma Forma Liberar A Agressividade Essa Energia Que Fica Aqui E No Caso Dela Tem Bastante Coisa Tensa Ali Então Ela Também Se Sente Muito Taquicádica Irritada Sem Energia Acaba Tendo Dificuldade Para Dormir Porque Fica Pensando Muito Pensando 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 Tem Uma Insônia De Indução Ou seja Para Induzir O Sono Ela Tem Dificuldade E Muitos Pensamentos Com No No Caso Dessa Paciente Ela Tem Esse Pensamento Obsessivo Com A Comida Ou seja Ela Está O Tempo Todo Pensando O que Ela Vai Comer O que Ela Comeu Que Ela Devia Estar Comendo Menos Ou Que Ela Tinha Que Emagrecer E Os Pensamentos No Caso Dela São Obsessivos Em Relação A Comida Ao Emagrecimento E Ao Corpo Esses Três Pontos Chaves Que Que Eu Identifiquei Então Perceba O Quanto Que É Intenso O Processo Mental O Processo Mental Dessa Pessoa Da Ansiedade É Muito 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 Alto E O Que Acontece Quando A Pessoa Tem Uma Ansiedade Muito Grande Primeiro Que Ela Sofre Obviamente Segundo Que Ela Tem Uma Tendência A Usar A Comida Para Lidar Com Isso E No Caso Dela Com 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 Emocional Presente Há Muitos E Muitos Anos Mais De 20 Anos Está Identificado Aqui Um Comer Emocional Então O Comer Emocional Não Tratado Ele Pode Se Estender Pela Vida Toda Gerando Muito Sofrimento Gerando Muitas Vezes Excesso De Peso Sim O Comer Emocional As Vezes Ele Pode Ser Uma Coisa Assim Até Meio Sorrateira A Pessoa Nem Se Dá Comer Emocional Dela Mas Isso Pode Perdurar Anos E Anos E Anos Os Transtornos Alimentares Também São Assim Então Olha Olha Como É Importante A Gente Avaliar O Que Acontece Quando Uma Pessoa Busca Um Profissional Típico Do Emagrecimento Ele Vai Dar Uma Dieta Ele Vai Dizer Para Essa Pessoa Que Ela Tem Que Fazer Atividade Física Tomar Bastante Água E Olha Como Não Faz Sentido A Gente Olhar Só Para Isso Com Toda Essa História De Base Vocês Percebem Porque É Muito 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 Além A Gente Tem Aqui Um Comer Emocional Que Está Ancorado Aonde Ancorado Na Ansiedade Dela Em Toda Essa Dificuldade Que Ela Tem Até Mesmo De Liberar A Energia De De Lidar Com A Energia Do Próprio Corpo Dela Então Já Fez Muitos E Muitos E Muitos Tratamentos Já Fez E Já Pensou Inclusive Até Em Cirurgia Bariátrica Já Fez Consultas Pensando Na Cirurgia Bariátrica Essa É Uma Pessoa Que Eu Indicaria Fazer Cirurgia Bariátrica Se Passasse Por Me Pedisse A Minha Opinião Meu Laudo Eu Diria Que Ela Precisaria Se Comer Emocional Pra Daí Ela Fazer Cirurgia Bariátrica E É Legal Que Eu Convidei Tenho Marcado Uma Entrevista Com Uma Pessoa Que Fez A Preparação Comigo Da Cirurgia Bariátrica E É Muito Legal É Outro Departamento É Muito Diferente Quando A Pessoa Até Usa O Recurso Cirúrgico Mas Ela Tratou Comer Emocional Antes Faz Toda 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 Diferença E Até Mesmo Em Alguns Casos A Pessoa Acaba Nem Indo Para Cirurgia Bariátrica Porque Ela Pode Muitas Vezes Perder Peso Até Sem Fazer Esforço Sem Precisar De Tanta De Recursos Tão Drásticos E Que Podem Causar Outros Problemas Então Essa Aqui É Um Exemplo Essa História Que Eu Contei Para Vocês É Um Exemplo Muito Típico Muito Típico Muito Além Simplesmente Do Que Ela Come Então Ela Tem Um Perfil Mais Beliscador Tá O Tempo Todo Beliscando Mas Isso Tem A Ver Com A Ansiedade Dela Então Olha Que Interessante E Talvez Você Conheça Pessoas Que Tem Uma História Assim Se Você Conhece Alguém Que Tem Uma História Parecida Com Essas Duas Que Eu Contei Hoje E Que Vai Ficar Gravado Quem Sabe Ajude Essa Pessoa A Ter Alguns Insights E Se Você Que Tá Me Ouvindo Aqui Quiser Fazer Um Bate Papo Comigo E Me Contar Sua História E Querer Uma Avaliação Assim Aqui No Instagram Pode Me A Jéssica Perguntou Você Havia Comentado Sobre A Paciente Que Casou E Acabou Ganhando Peso Por Que Isso Acontece Jéssica São Vários Motivos Que Isso Pode Acontecer Mas Vocês Já Devem Ter Ouvido Pessoas Que Isso Aconteceu Ou Vocês Já Devem Ter Visto Pessoas Assim Então O Ponto Daquela Paciente Tinha A Ver Com Ela Ter Dificuldades De Lidar Com Mudanças Na Vida Dela Então A Mulher Solteira Tinha Uma Vida A Mulher Casada Tem Outra Vida E No Caso Daquela Paciente Era Muito Nítido O Quanto Que Ela Tinha Dificuldade Nessa Nessa Adaptação Nessa Adaptação De Mudanças Na Vida Dela Tanto É Que As Mudanças Que Vieram Depois Por Exemplo Também No Poepério Ela Também Teve Bastante Dificuldade Né Então Isso é Uma Máxima Mas Existem Pessoas Que Às Vezes Acabam Tendo Estilos De Vida Muito Diferentes Após Casarem Do Que Elas Tinham Quando Solteiras Né Então Eu Tô Falando No Feminino Porque 93% Da Minha Audiência São Mulheres Né Então Meninos Sinto Muito Falo Tudo No Feminino Praticamente Aqui Né Vocês Já Devem Ter Percebido Isso Então Muitas Vezes Essas Mulheres Solteiras Tinha um Estilo De Vida E Depois Quando Elas Casam Elas Têm Outro Estilo De Vida Porque Quando A gente Casa A gente Casa Com Alguém Tem O Jeito Da Outra Pessoa Tem Toda A Dinâmica Da Vida De Casada E Muitas Vezes Esse Estilo De Vida Pode Ser Muito Diferente E Isso Pode Fazer Sim Essa Pessoa Ganhar Peso Ou Ela Acaba Focando Muito No Relacionamento Focando Muito Em Outras Coisas Ou Na Carreira E Ela Acaba De Alguma Forma Se Desconectando Dela Mesma Então Tem Muitos Motivos Que Isso Pode Acontecer Eu Dei Só Alguns Exemplos Aqui Quem Sabe Te Ajude A Esclarecer Essa Questão Mas No Caso Daquela História Tinha A ver Com A Dificuldade Dela De Se Adaptar A Mudanças Realmente Da Vida Dela Mudanças Que Mexessem Muito Na Dinâmica Dela A Glaucia Tá Perguntando E Como Manejar Este Comer Emocional No Caso De Crianças Ai Glaucia Que Legal Que Você Fez Essa Pergunta Porque Assim A Criança Ela Tende A Absorver Muito Do Principalmente Os Bem Pequenininhos Então Quando Eu Recebo Uma Criança Com Comer Emocional Eu Avalio Muitas Vezes Eu Vou Tratar A Família Eu Vou Ensinar As Técnicas As Técnicas Que Eu Ensino Para Os Meus Pacientes Para Mãe Para Pai E Isso É Muito Legal Porque A Criança Responde Muito Muito Rápido É Muito Legal Então Se Você Está Atendendo Alguém Que Tem Comer Emocional Sim Eu Acho Que Dá Para Para Você Tratar A Ansiedade Da Criança Você É Psicóloga Pelo Que Eu Vi Até Dá Para A gente Fazer Esse Movimento Com A Criança Mas O Mais Efetivo Mais Interessante É Você Trabalhar As Técnicas Com A Família Daí Fica Todo Mundo Mais Saudável É Muito Mais Legal E É Lindo De Ver É Lindo De Ver Porque A Criança Por Ela Ser Naturalmente Mais Intuitiva Ela É Menos Encouraçada Ela É Menos Rígida Ela É Menos Traumatizada Ela É Menos Calejada Da Vida Então Ela Tende A Fazer Esse Movimento Muito Mais Espero Que Faça Sentido Para Ti Mas Foca Na Família Ensina Para Família Isso Tudo Né Que Você Vai Ver Que A Criança Vai Responder Muito Legal É Ah Oi Pathy Obrigada Beijos É No Início Do Ano Estava Num Período Agudo De Crise De Depressão E Compulsão Alimentar Só Pensava Em Cirurgia Plástica Era O Tempo Todo Ela É A Kelly Oi Kelly Bem Vinda Você Passa Com A Minha Equipe Que Bacana Que Bacana Kelly É Assim O Que Que Eu Posso Falar O Pensamento Na Cirurgia Principalmente A Cirurgia Plástica Ele É Um Pensamento Assim Então Eu Preciso Resolver Eu Preciso Tirar De Mim Isso Eu Preciso De Um Recurso Externo Para Resolver O Meu Problema Com Meu Corpo Eu Acho Que Esse É Um Ponto Muito Interessante Que Você Está Trazendo Que A Gente Pode Até Em Algum Outro Momento Falar Sobre Cirurgias Plásticas Mas Perceba Que É Mais Um Movimento De Fora Para Dentro Né E Muitas E Muitas Vezes Principalmente Quem Tem Compulsão Alimentar Ou Comer Emocional A Gente Precisa Fazer Um Movimento De Dentro Para Fora Né Então São Mudanças Que Eu Vou Fazer Dentro São A Forma Com Que Eu Vou Me Relacionar Com Comigo Mesma Com A Comida Que Estilo De Vida Que Eu Vou Construir Para Que Daí Eu Possa E Para Fora Né Então Eu Não Acredito Em Processos Puramente Externos É Mesma Coisa De Fazer A Cirurgia Bariátrica Sem Resolver O Comer Emocional Que Eu Contei Dessa Paciente Né Então Se Você Faz Isso Você Tá Fazendo Um Movimento De Fora Para Dentro Então O Que Eu Te Sugiro Que Eu Te Proponho É Você Inverter Essa Lógica E Fazer Esse Movimento De Dentro Para Fora Você Vai Ver Que Vai Ser Muito Interessante E Pode Te Deixar Assim Num Movimento De Para A Toda Mesmo Que É Um Movimento Muito Mais Sustentável Então Deixa Essa Provocação Para Você Então Quando A Gente Faz De Dentro Para Fora Tende A Se Sustentar E Tende A Ser Muito Mais Enfim Resoluto Né Porque Às Pessoas Que Fazem Cirurgias Plásticas E Daí Elas Reganham Peso Né Então Isso É Um Ponto Bem Interessante Que Legal Que Bom Que Bom Que Hoje Você Está Pensando Diferente Que Bacana Que Bacana Muito Bom E Que E Também São Histórias De Pessoas Que De Alguma Forma Já Estão Nesse Caminho E Hoje Já Não Tem Mais Um Comer Emocional Desse Jeito Então Isso É Muito Legal A gente Poder Ser Essa Rede De Coisas Boas Energia Positiva E Conexão Uma Nutrição Mais Ai Que Bonitinho Se Você Quiser Contar Sua História Em Algum Momento Faz Um Contatinho Comigo Porque É Isso Que Faz A Gente Ser Essa Rede A A Gente Poder Inspirar Outras Pessoas Então Esse Quadro Foi Uma Ideia Do Nada Que Eu Tive E Só Os Feedbacks Que Eu Tenho Recebido Tem Sabe Aquele Quentinho No Coração Que Tá Quando A Percebe Que Isso Aqui Tá Fazendo Toda A Diferença Então Muitas Pessoas Têm Me Escrito Têm Mandado Mensagem No Meu Direct Ou Nas Outras Redes Sociais Me Dizendo Que Elas Se Sentem Conectadas Elas Se Sentem Pertencentes Porque Elas Se Achavam Erradas O Patinho Feio E Tudo Mais Então É Legal Gerar Essa Conexão E Inspirar Pessoas A Terem Uma Alimentação Mais Afetiva Né Um Contato Com o corpo Também Mais Acolhedor Né Então Que Legal Então Pessoal Era Hoje Isso Nessa Live De Hoje Semana Que Vem Eu Volto Com Mais Histórias Tem Algumas Histórias Já Agendadas Quem Quiser Falar Comigo E Quem Quiser Estar Comigo Aqui É Muito 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 Bem Vinda E É Isso Estamos Terminando Um Beijinho Para Vocês Rosana Está Aqui Oi Rosana Tudo Bem Oi Ana Que Legal Então Que Bom Que Bom Que Vocês Estão Mandando Esse Calorzinho Aqui Para mim Estou Feliz Que Bom Que Bom Rosana Então Pessoal Uma Boa Sexta Feira Para Vocês Bom Final De Semana E A gente Se Vê Por aí Né Próxima Live Terça Feira Vai Ser Muito Legal Também Espero Vocês Lá Terça Feira As 8 E 30 Da Noite Tá Bom Um Beijo Até Tchau Tchau